Quem esteve lá em Davos e vai conversar com a gente agora é o professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, o Celso Grisi. Cadê o professor? Oi, professor, tudo bem? Como é que foi essa sua viagem lá? O senhor esteve em loco na Suíça, acompanhando de perto todos os fóruns lá. Como é que o senhor analisa? Que resumo o senhor faz da participação brasileira nesse encontro? Podemos ter acordos aí firmados na prática ou não? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos acompanham no dia de hoje. Olha, Petri, o fórum de Davos é sempre muito interessante porque ele funciona como um verdadeiro espelho a refletir para toda a sociedade o que é que nós temos feito de errado, o que é que compromete o clima, aquilo que produz as desigualdades e produz um mundo mais difícil de se viver. Então, é muito prazeroso estar com essas pessoas, ouvindo as suas intenções a respeito do nosso futuro. Eu acho que o fórum se dividiu praticamente em dois grandes blocos. Um tratando problemas de curto prazo, como o problema da inflação mundial, da política monetária restritiva, das dívidas dos países, que estão realmente muito grandes, com as taxas de juros subindo sucessivamente no mundo todo, com a expansão do desemprego, com o crescimento das atividades informais, enfim, com um conjunto de coisas que envolvem o curto prazo. E ainda, é claro, consagrando a urgência dessas ações, estão aí os problemas sociais e ambientais, como a fome no mundo, a segurança alimentar, a geração de energia, a limpe, renovável, o socorro aos eventos externos, etc. Mas, o problema da desigualdade. Depois, o outro momento foi um momento de reflexão sobre o longo prazo. E aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar diante de problemas estruturais mais complexos e com maior dificuldade de reversão ou de solução desses problemas. Dizem respeito à mudança climática, dizem respeito à mitigação ou à eliminação dos seus efeitos maléficos sobre o planeta, a preservação dos povos originários, a preservação ambiental, biodiversidade, redução de emissão de gases, do efeito estufa, veículos elétricos, enfim, essas coisas que compõem as medidas de longo prazo para a melhoria do planeta. Em tudo isso, eu acho que nós chegamos a desenhar muito bem, neste fórum, as medidas necessárias. E, entre elas, eu acho que foi citado desde o início, aliás, na sessão de abertura, quando o Carlos Schall falou sobre o desenvolvimento econômico precisa ser mais sustentável e que ninguém deva ser deixado para trás. Foi muito feliz a expressão dele, foi nesse sentido que o fórum correu. Perfeito. Agora, a sustentabilidade foi um fórum econômico, né? Mas, como o senhor já falou, tem a ver com sustentabilidade também. Essa questão, essa cobrança pública da Marina, pedindo aí 100 bilhões de dólares aos países desenvolvidos para ajudar a preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira sustentável para ajudar aquelas pessoas que vivem naquela região. Você acha que pode ter eco ou vai ser, mais uma vez, um pedido que vai ficar só no discurso e não vai ter nenhuma repercussão prática? O que o senhor sentiu lá? Ela aproveitou muito bem a circunstância que lhe foi oferecida naquele encontro, naquele momento da sua aparição junto ao público. Mostrou com muita clarividência os grandes problemas nacionais em relação ao desmatamento, em relação à Amazônia e aí não teve dúvida. Falou, vocês precisam pagar os 100 bilhões. Se vocês querem, nós vamos fazer isso, vai beneficiar o mundo todo, mas os custos não podem ser só do Brasil. Eles têm que envolver os outros países e que prometem, prometem, mas devem, enfim, ou finalmente apresentar esses recursos. Eu achei muito oportuno esta cobrança que a Marina fez dos recursos necessários para poder pôr em prática a preservação de um território, Petra, que é muito extenso, é muito grande. É, o problema é que fica no discurso, né, professor? Na Alemanha, por exemplo, a Alemanha é um dos países que cobram muito o Brasil, lá está se usando mais carvão do que se deveria por conta da guerra na Ucrânia, inclusive com muitos protestos de ambientalistas, a Greta Thunberg foi presa, depois foi solta. Então, eu queria saber a sua opinião. Fica muito no discurso e pouco nas medidas práticas? A Europa tem uma dificuldade muito grande nesse instante com a energia, muito grande. Ela acabou, na França, até recuperando algumas usinas nucleares, na Alemanha também. Agora, o uso de carvão. Não existe nada mais poluente, né, Petra? E não existe nada mais errado do ponto de vista ambiental do que essas duas fontes de energia. Eu sei, a dificuldade é grande, momentaneamente eles recorrem a isso, mas deviam esclarecer de maneira muito, muito evidente para todos nós que isso está sendo uma medida emergencial que se vai acabar com isso. carvão não se usa mais, né? É um absurdo. Agora, para encerrar, então, professor, eu queria que você fizesse, então, uma análise final sobre qual a imagem que o Brasil sai desse fórum econômico. Você acha que a mudança de governo possibilitou uma mudança de imagem? Ainda não é possível sentir isso do cenário internacional? Qual que é o resumo que o senhor faz para a gente? Lá, estando em loco e vendo as reações, sem dúvida nenhuma, as mensagens brasileiras e os nossos delegados, por assim dizer, o ministro Haddad, ministra Maria Silva, deram um recado muito oportuno sob esse ponto de vista. A imagem brasileira sai melhorada, sim, pelo menos entre este grupo, que vai repercutir e repercutindo há de melhorar no mundo todo. Eu acho que eles foram muito apropriados e, sem dúvida nenhuma, mostrando preocupação com todos os lados, da economia, do meio ambiente, do emprego, da desigualdade, eles foram muito felizes. Isso vale para o agro também? A imagem do agro fica melhor? Não, não quero dizer que não, acho que sim, mas acho que o agro deveria ter sido melhor representado ali dentro. Eu acho que faltou o ministro da Agricultura, faltou alguém que saiba efetivamente o caminho da agricultura. No Davos de 2002, você se lembra do desempenho magnífico da nossa ex-ministra, que foi realmente muito firme ao colocar as propostas brasileiras. Faltou um pouco disso, talvez os empresários do agronegócio tivessem que comparecer também a essas discussões e ali ser um verdadeiro speaker. Faltou isso, mas o agronegócio é sempre o agronegócio brasileiro, com a força e o vigor que ele apresenta para o mundo todo. A Marina Silva ficou batendo na tecla de que é preciso preservar o meio ambiente e esqueceu de falar que o agro brasileiro é sustentável, né? Ou se falou, falou pouco. A proporção não foi a mesma, né, professor? Isso aí, Petro. É isso que eu estou querendo dizer. Precisaria alguém com conhecimento do agronegócio profundo para poder mostrar como nós descarbonizamos a agricultura, como a agricultura de baixo carbono está andando, como a agricultura regenerativa está aparecendo de uma forma maravilhosa, os avanços tecnológicos, bioenergia, biofertilizante, bioinseticida, enfim. Perfeito. Tudo isso deveria ter sido mostrado, Petro. Já soltou isso. Entretanto, não compromete a nossa imagem. Felizmente, ao contrário, nossa imagem sai engredecida. Celso Grisic esteve lá presente, em loco, em Davos, por isso a gente não perdeu essa oportunidade para explorar bastante a impressão que ele teve nesse Fórum Internacional lá na Suíça. Obrigado, professor. Um ótimo final de semana para o senhor. Até a próxima. Obrigado, um belo final de semana a você e até a próxima vez. Muito obrigado. Valeu.